Salve, salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Galerinha, como vocês podem ver, estamos aqui com o chofer Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, vamos lá Não sei quem está bom de baliza, não sei quem está bom Galera, é o seguinte, mas quem não está entendendo nada Meu irmão comprou esse caminhão e estamos levando embora Opa, tem freio sim Ai meu Deus do céu, o vendedor já falou, cuidado com o freio Vamos levar aí para casa, chegando lá Eu vou mostrar para vocês como é que está o caminhão E galera, pensa num caminhãozinho conservado Vou virar aqui e mostrar para vocês E claro, tem sempre alguma coisinha para fazer Mas rapaziada, filé é o caminhão, rapaz E esse aí para colocar o volante escamboteável é um filé Olha o que você vê, já era um ângulo descendo assim para baixo O problema dos nossos lá é que é muito de pé Mas esse aí é top Você está doido Olha o chofer, vamos ver se vai conseguir fazer o virador Final Olha o barulhão E o barulhão Olha o barulhão Olha o barulhão Olha o barulhão Você está doido Olha galera, para vocês verem Caminhãozinho é Filé Filé E ronca gostou Já tem o pente na turbina E só o ouro Você está doido Bom galera Eu vou deixar no like do vídeo aí Não esquece de se inscrever no canal Chegando lá em casa Eu gravo o caminhão por fora para vocês Mostra que caminhão que é Que o motor está nele aí Tudo certinho, beleza? Então acompanha o vídeo aí E é nóis Aí galera Eu vou sair na pista ali Vamos ver se o bicho grita mesmo Só dá frente cachorro Sai cachorro Sai cachorro E pensa no caminhãozinho macio Olha o outro aí Olha aí ó Só moriçocada Vai, vai lhe roncar o carro Uuuuh Impressão Galera Galera do céu O caminhãozão está alinhado Esse cinto está doido Diferencial longo Já pega podando Uuuuh Vai, dá uma cuchada Agora não dá mais Uou, velho Está mal na caminhada Chamar na sinal De luz Chama Esse cara vai amarrar o nosso peg Caçambeiro Caçambeiro Carqueadão Boa O escape é desse lado Aí, né Por isso que está Boa E aí Começou a bater as cordinhas Caminhãozinha Caminhãozinha ali, galera Nossa, o barco andinho Direitinho Seria louco aí Vai chegar na descida Assim eu mostro Para a galera Surpresa Solta ali mesmo Olha esse cara Mostra para a galera Aí o detalhe Olha Uuuuh Dois de fora que pega Cê está doido Motorista Trós tem até freio motor E porro Olha o cheio da galera É Não, parece que eu estou Matar Não Não Caminhão Tá doido Acertou Vai bom Colocar um teto solar Vai condicionar E aí Chafer O que que cê achou Que bem Apare Se a perna O caminhão Macio Não O caminhão está gostoso O caminhão é gostoso mesmo Cê está doido Pensa no filé Vamos ver a reação Do paço aqui Vendo o caminhão Ele está aí pelo jeito Eu vi o O crânio dele Ai ai Parece que eu fiz um aviário Bate ronca no nariz E aí O que que cê acha? Só escuta o ronco Tá doido Deu paçoquinha E aí O que que cê achou do bruto? Aí galera O caminhão É um 113 Tá com a mecânica original As rodas da frente ainda Com câmera De trás Sem câmera Diferencial original Não é reduzido Tá com pente na turbina Como Acho que deu pra escutar No vídeo aí Galera Caminhão filé Será? Ah Eu quero saber Vai gravar uns par de vídeo É isso aí galera Pelo jeito ele gostou Bastante aí do caminhão Olha a cara dele Mas é isso aí Vamos que vamos Caminhão bem bonitão Tem que fazer alguns detalhes Né A carroceria É Por causa da chuva né Mas a parte de cima aqui Tá Tá filé E vai da boa galera Vai da boa O caminhãozão tá Arrumado Você tá doido E o marcha nos trampos Galera Volto com vocês lá no sítio Pra gente trocar uma ideia Ok Obrigado.